Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Mato! A Giovanna Alparone apareceu emocionada, comemorando um milhão de inscritos no canal dela! Antes de ver, deixa o likezão no vídeo se você gosta de ver a Gi, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo e novidade! Oi, oi! Como é que vocês estão? Olha, sábado, e não tinha como sábado é melhor, porque hoje é nível da minha mãe e a gente também bateu um milhão no canal! Exatamente! Então olha esse sábado! Primeiramente, mãe! Sei que eu já te falei milhões de coisas hoje, mas vou falar aqui também nos stories! Eu te amo demais! Sem você, acho que isso tudo que tá acontecendo comigo não estaria acontecendo! Você é a pessoa mais especial da minha vida! E eu te amo muito, muito, muito! E agora eu também quero agradecer a vocês, todos os meus fãs, todo mundo que se inscreveu no meu canal pra gente bater a meta de um milhão! Gente, um milhão! Eu tô muito, muito feliz! Eu nem tava preparada pra bater hoje, eu nem preparei nada, eu não fiz agradecimento, o vídeo não teve um milhão, mas a gente bateu, então só quero falar com vocês! O stories cortou, mas enfim, eu tava falando que vocês são incríveis! E eu também quero agradecer ao meu irmão, irmão 1, sem você! Tenho certeza que nada disso estaria acontecendo, então muito, muito obrigada! Eu te amo de verdade, vocês sabem disso, vocês que fizeram de verdade! Eu te amo muito!